Neste próximo domingo, dia 10 de junho, convidamos a você estar conosco na Capela Nossa Senhora da Primavera, no Centro de Evangelização da Comunidade Renascidos em Pentecortes, para junto rezarmos as mil misericórdia, devoção simples, sigela e de abundantes graças. Iniciaremos a partir das 14h30, onde abriremos com a Santa Missa e em seguida a devoção que tem tocado a muitos corações. Venha se lançar no mar da misericórdia e sentir o amor misericordioso do Senhor. Jesus, eu confio em vós.